Há muito tempo eu tento fazer um vídeo onde eu conseguisse mostrar quem eu realmente sou. Apenas um lugar onde eu pudesse contar um pouquinho mais sobre mim e até onde tudo o que eu digo para mim é verdade ou não. Vocês já se perguntaram quem é Caio Morelli? Na maioria do tempo só sou mais um cara traumatizado pelas dores e pelo passado. Tento bancar o forte, o invencível, mas às vezes não passo de um menino fraco e ingênuo. É muito difícil separar o que eu sou, o que eu queria ser e o que as pessoas esperam que eu seja. Não creio que seja possível dividir tudo isso. Eu sou um pedaço de cada parte do meu trabalho. Sou um pouco do romantismo e um pouco da idiotice. Eu sou um pouco do bem e do mal, com qualidades e defeitos como o mundo todo lá fora. Mas eu não sou um personagem. Eu não consigo ser uma coisa ou outra. Me perdoem. Mas eu sou só quem eu consigo ser. E talvez essa pessoa não seja exatamente tudo aquilo que vocês queriam que fosse. Só o que eu sei no momento é que eu amo o que faço. E amo com todo o meu coração. Desculpa se alguém ainda acha que eu sou aquele mocinho que não fala palavrão, que não bebe cerveja. Ou que nunca tivesse usado o Tinder na vida. Eu sou apenas um cara emotivo, que vive intensamente a vida. Que ama as pessoas e essa possibilidade linda de ajudar alguém. Esse sou eu. Um cara que veio com o botão de ajuste dos seus sentimentos totalmente quebrado. Mas que ama excessivamente a vida que tem e a pessoa que se tornou. Sou um humano. Faço cocô, xixi e às vezes piadas sem a menor graça. De vez em quando eu choro e rio ao mesmo tempo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Mas eu sou um ser humano. E a única coisa que eu posso lhes garantir agora é que eu nunca vou parar de gravar esses vídeos. Por mais que as coisas possam estar difíceis no momento. Posso jurar do fundo do meu coração que amo o trabalho que faço. E mais ainda que amo estar aqui com cada um de vocês.